Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de League of Legends, e dessa vez eu vou trazer aqui para vocês o X6, o modo Execue, que está saindo hoje, vai parar de valer, é um modo alternativo, vai parar de funcionar hoje, e eu vou jogar aqui com a Katarina, na verdade eu tenho uma skin dela aqui, eu tenho essa skin, Katarina Merlin, e a skin que eu vou, está saindo de hoje, que vai parar esse modo, então a gente vai tentar um exa kill com a Katarina, vamos que vamos. Ae, beleza então galera, olha essa skin dela, Katarina Merlin, é muito parecida com a skin clássica dela, só que ela tem o cabelo branco, o azul, sei lá a cor desse cabelo, e tem verde aqui da roupa dela, mas é bem fera cara, eu comprei faz muito, muito tempo, essa, essas, essa skin, vou comprar nossos itens aqui, e vamos aqui no mid, é, a Katarina cara, eu acho que ela tem um potencial muito bom para fazer um exa kill, por causa da passiva dela tal, que é muito boa, é, eu fiz um vídeo com a Katarina muito, muito tempo atrás, eu estava, eu acho que no nível, eu nem sei que nível eu estava, eu acho que eu estava no nível 10, faz muito tempo mesmo, se vocês quiserem, está aí na barra de descrição, para vocês assistirem. Vamos lá então, a passiva dela é voracidade, porque se ela conseguir abater um inimigo, ou conseguir uma assistência, é, todas as habilidades dela, vão reduzir o tempo de recarga em 15 segundos, isso é muito, muito bom mesmo, porque eu posso conseguir minhas habilidades sempre que eu, que eu consigo um abate, ou se não, uma assistência. Vamos lá, lâmina ricochete, que eu jogo uma lâmina, aí ó, dentro dessa, dessa área, muito bom, ela vai batendo nos inimigos, tem um, um número de inimigos que ela pode bater aí, nossa, olha a galera, veio com tudo na invasão aqui, caraca, ô louco, todo mundo invadiu, ó, e o Mumu está ali, olha o Mumu morrendo, haha, morreu, e morreu para a Vayne, velho, duas kills para a Vayne, olha só que beleza, ficou engraçada essa. Beleza, temos o Ciclone das Adagas, que eu giro aí, dentro dessa área, que causa dano. Olha aí, a primeira habilidade, ela causa uma marca, né, no, no inimigo. Se eu atacar, ele absorve essa marca, e causa um dano adicional. Nós temos também o Chumpo, que é esse terceiro ataque que eu pulo em alguma, em alguém, né, em alguma unidade, ou, ou um amigo, ou um inimigo, um, 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 um amigo eu não causo dano, no inimigo eu causo. Tem uma galera indo aqui atrás, deixa eu avisar, que a galera está indo atrás, olha só, E durante um segundo e meio, eu fico... Ah, agora vocês se deram mal aí, cara. Vocês estão num lugar difícil aí, provavelmente, vamos pegar o kill em cima de vocês. Olha a galera jogando, causando dano. Eu precisava estar num nível acima para conseguir fazer alguma coisa aqui. Tá, eu joguei Adaga. Vamos ver se eu consigo jogar o Ignite. Não vai matar se eu jogar, mas... Tá, joguei. Não vai adiantar muito, mas... Tudo bem. Ainda está pegando fogo ali, ainda nela. Uou, voei. Mas beleza. Ah, como que se fala? A ult, a ult dela é muito forte. Porque ela causa dano em área aí, ó. Em todo mundo que estiver aí, só que tem um limite de três, três inimigos, né. Que é uma pena. Opa, calma. Só que causa muito dano, cara. Ela fica parada no centro, jogando dano em todo mundo. Nossa, olha o que essa Sibira vai fazer, velho. Tá, consegui pular e causar um pouco de dano. Mas não devo fazer muito. Eu estou sem o meu incendiário, então... Não adianta muito. É, o exa-kill é meio frenético assim mesmo. A galera vai se matando atrás de kill mesmo. Afinal, a ideia é você matar geral. E fazer o exa-kill. Vou tentar farmar aqui o máximo que eu puder. E vamos indo. O importante é que eu chegue no nível 6 o mais rápido possível. Pra mim ser mais letal possível. Porque a ult é muito boa. Eu vou upar bastante essa lâmina. Pra causar o máximo de dano de longe primeiro. Beleza, vamos causando dano nele. Não vamos deixar ele... Ele... Bater na gente não. Causa o dano e eu também causo o dano. É, não vem pra cima não. Não pode ter medo. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ok, deixa eu recuperar minha lâmina. Beleza. Mas agora eu já causei dano, rapá. Beleza. Foi mais dano nele. Opa, errou. Maravilha. Eu estou causando dano nele de leve. Opa, apertei errado o combo. O importante é que eu pule primeiro. Ou que eu jogue primeiro essa lâmina. Eu joguei a lâmina. Pulei. Usei esse... Usei esse... O ciclone. E... Girei e joguei a ult, né? Ok, pegou. Não teve o que fazer. Beleza, vamos indo. Deixa eu ver o que tem isso que ele está... É, ele está com uma expulsão de vida. O que é perigoso. Ele vai ficar defendendo a minha... Aí, o importante é que eu farme só. Vamos deixar que ele está com o Vendaval dele ali, sei lá o nome daquilo. Opa, o Mumu está aqui, deu um jump. Ae, vamos tentar farmar. Ae, beleza. Deixa eu avisar aqui que o cara sumiu. Deixa eu só colocar aqui o... E avisar aqui a galera. Eu acho que ele foi para a base, viu? Beleza. Eu já estou no nível 6. Eu vou vazar. E vou já comprar algum item para aumentar o meu dano. Ah, ele subiu. Ele subiu. Ele estava no top. Vamos ver. Ah, ia ser bom eu pegar isso daqui, cara. Vida, poder de habilidade e penetração mágica. Eu até vou esperar para pegar esse negócio aqui, viu? Falta só 10 de gold. Aí a galera voltando. Beleza. Já peguei o item que eu quero. Beleza, eu estou no nível 6. Aí, poucos estão no nível 6. Beleza. O problema é que o Mumu está farmando a minha leme, cara. Não faz isso, cara. Tá, eu vou ficar de olho em qualquer coisa eu pulo e ajudo ele. Provavelmente ele vai jogar aquela barreira lá para defender da minha adaga. Só os tolos existam. E frete o vento! Aí. Nossa, o que é isso, cara? Tá bugando o bagulho. O que é isso, jovem? Aí, vamos só de longe. Causando dano. Ok, ele... É, matei um. Provavelmente não vou matar ele. Dava para ter matado se eu tivesse jogado o incendiar nele. Mas não teve nem jeito, cara. Infelizmente. O problema é que eu matei o Jungle e não matei o Mid, né? E o Mid pegou a kill. Mas beleza. Matando é o que vale. Vamos lá. Vou comprar mais um aqui. 20 de... De poder de habilidade. E vou ficar de olho ali. No Mid. Deixa eu avisar aqui para defender. Essa Vennie está muito forte, cara. Ela já veio... Começou o game com 2 kills na frente. Vai ser difícil aqui. Deixa eu ver como é que está essa Sivir. Nossa, muito fera essa skin da Sivir, cara. Muito fera mesmo. E o Amumu não para de farmar na minha lane, cara. Sai daqui, Amumu. Vamos levar aqui o mais rápido possível. Isso. Isso. Vamos lá, vamos, vamos. Isso. Para bater na torre aqui. Beleza. O cara já está vindo. Ele está no nível 7. Vamos ver o item dele. Tá. Zelo. E essa fita aqui. Beleza. Deixa eu descer lá. Vai tentar ajudar. Se eu ultar, eu acho que eu consigo levar as duas. Tá. Eu estou indo aí. O Amumu está no nível 6. Dá para ele ultar também. Beleza. Se eu correr muito, muito mesmo. Acho que eu consigo pegar aqui. Beleza. O Amumu já pegou aqui. Ah, e voltar aqui só de. Droga. Ah, o Amumu pegou aqui. Mas foi boa. Tudo bem. Pegou aqui, está valendo. Vamos se mandar. Colocar mais aqui. E vamos pegar. E vai pegar mais vida. Vou pegar esse daqui. Que é bom contra aquele cara. Ah, o problema é que eu usei o meu flash, né. Para pegar. Para tentar pegar essa aqui. Esse foi o problema. É, não teve o que fazer. A minha adaga ia chegar, mas não chegou. Eu demorei para usar o flash. Tem o... Nossa, colocaram uma sentinela detectora. Que é visível, cara. Colocaram ela aqui. Desse lado. Que negócio estranho. Vai, vamos lá. Isso. Vamos levando essa parada aqui. Do jeito que dá. Pode vir para cima, cara. Não tem problema nenhum você vir para cima. Ah, tem um maluco ali. Droga. Com o cara ajudando, não dá. Sozinho, eu garanto. Mas... Com o maluco ajudando. Tá, cara. Agora é melhor você sair daí. Isso. Vai para a sua base. Que você está com problemas. Isso. Beleza. Deixa eu colocar uma ward aqui. O cara não foi para a base, velho. Sai daqui. Sai para a base. Isso. O Django parece que está lá em cima. Eu não tenho certeza. Ia ser bom ele estar lá em cima, velho. Caraca, esse cara não saiu daqui ainda. Meu, vou lutar nele. É, provavelmente o Django está por aqui. Aí, tchau. Beleza. Deixa eu só pular aqui para... Aí, maravilha. Vamos para a base. O cara estava meio loucão ali. Ih, será que tem gente aqui? Tá, se mandei. Estou na base. Beleza. Nossa, já dá para fechar esse item. Eu vou fechar, cara. Esse item é muito bom. Porque além de me dar vida, dá poder de habilidade, olha só. Dá penetração mágica. E ele causa dano depois de um tempo. Se eu não me engano, quantos? Três segundos depois ele vai causando dano na pessoa. Legal. O vôlei está... Vôlei boladão lá em cima. Muito bom. Pegaram umas kills. Beleza. A gente está... Por enquanto, estamos ganhando. 16 a 9. Estamos com duas kills. Morremos uma vez. Ok, eu vou subir. Ok, ele quer levar. Então, vamos levar. Cuidado com a ult dele, cara. Tá, errou. Beleza. O Mumu pegou a kill. Joguei o meu incendiar. Tá, beleza. Garantir uma kill é o que importa. O que importa é matar. Sai daí, sai daí. Tá louca. Olha lá. Cuidado. Ela pode pular em você. A qualquer momento. Opa. Ae, beleza. Vamos garantir um pouco de... De grana aqui pra gente. Tem... Tem três pessoas aqui, galera. Vamos lá. Precisamos de mais gente aqui. Vou avisar lá que o top está tenso. Tá, eu já tenho minha ult de novo. Olha lá, o vôlei. Vôlei matando. A Vayne está aqui. A Vayne está no nível 6. Uma maldição. Jogou até o incendiário em mim. Ok, vamos pular pra cá. Vamos ficar de olho aqui. Beleza, ele não tem mais a barreira. Isso. Tá, ele está melhor aqui, cara. Está muito bom pra minha ult, viu. Essa galera está bem aqui pra minha ult. Direto ao ponto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Nossa, olha onde a galera está. Estão de olho pra pegar aquilo aqui. O bom é ficar alguém perto de mim pra eu poder pular. Se eu pular... Isso aqui eu posso apertar num campeão aliado também. E me salvar, né, se eu pular. Legal, vou te dar tudo aqui, cara. Outro lado também. Alguém comeu um biscoito aí. Ok, eu só tenho que ficar esperando o momento que eu vou lutar. Olha ela ali. Tem uma sentinela detectora ali. Ae. Lutei. Tá, vamos sair fora daqui agora. Ok, boa. Boa, muito boa. Mataram geral, só falta a Kali, eu acho o nome dela. Não sei, eu só sei que esse campeão, cara, eu não sei jogar com ele. Vai, vôlei. Bate nesse negócio aí. Ah, legal. Nossa, o Mumu pegou a kill, velho. Esse é o Mumu, tá muito comédia. Beleza, eu ultrei até pra tentar me defender. E acabei pegando assistência. Maravilha. Por enquanto estamos bem, estamos com bastante assistência. É, o que vale. Vamos fechar esse daqui. Eu queria uma bota agora, mas não vai dar. Ok, vamos subir. Vamos pedir ajuda aqui no top. Esse Jax tá causando dano. Deixa eu ver os itens do Jax, beleza. Tá, eu vou ter a minha... Chegando lá, eu já tenho a minha ult. Vamos tentar pegando... Tentar pegar a ajuda das tropas aqui pra avançar. O pessoal tá no mid. Oh, defendendo. Beleza, tô chegando já. Tá, acabou a minha... É, eu tô sem o incendiário, cara. Ah, não, eu usou isso. Ah, meu Deus. Nossa, eu abri tudo que tinha aqui. O incendiário, olha aí. Ah, haha. Nossa, eu apertei um botão atalho aqui. Não sei o que aconteceu. Eu peguei assistência, eu joguei o Ignite. Olha o Mumu. Vamos, Mumu. Pentakill. Pentakill, Mumu. Exakill. Ih, sumiu. Vai, Mumu. Ulta aí, faz alguma coisa. Ah, não. Ele não tem a ult. Ixi, e agora? Nossa, quatro pessoas em cima. Aê, legal. Fizeram um Ace. Vamos comprar uma bota agora. E vamos se mandar. Caraca, o Jax, ele absorveu muito do meu dano, cara. Foi tudo nele e ele ainda sobreviveu. É porque ele tem muita vida, eu acho. Deixa eu ver os itens dele. É, ele tava com vida, ele tava com aquele item antes de fazer o rei destruído, né? Que até é muito bom. E mesmo assim, ele conseguiu sobreviver ao meu combo. Vamos lá, vamos ficar meio recuado aqui. Andando, olha o Jax. Ele tem uns 600 de vida, é um jogo. É, com o meu combo aqui, eu acho que eu devo causar uns 900 de dano. Provavelmente. Ok, eu vou ali, deu uma startada. Ok, eu lutei a pular em mim. Nossa, eu fiz o que deu pra fazer. Ok, alguém está imortal ali. Vai lá, vai lá, meu maluco. Nossa, alguém... Vai, vai, vôlei. Mais um. Nossa, o vôlei vai morrer. Vamos lá, vôlei. Conseguiu. Ah, errei, vôlei. Só que o vôlei vai morrer, não tem nem o que fazer. E o Amumu ali tentando fazer alguma coisa. Será que vai ter briga ainda? É capaz, hein? Vamos ver. Opa, eu apareci. O que que dá pra mim fazer aqui? Fazer esse. E vamos se mandar pra lá rapidão. Vou tentar ajudar. Vamos ver como é que tá aqui o placar. Vamos ver. O Amumu está com 7 kills. Muito bom. O vôlei também tá... Olha lá. Ah, é, cara. O Amumu tá muito bem, hein? O vôlei também. O ADC do nosso time também tá muito bem. É, por enquanto... Vamos tentar pegar umas kills, vai. Senão não... A gente vai ficar pra trás. Certo. Vamos lá, vamos lá. Tentar ajudar. Colocar umas sentinelas aqui. Beleza. Vou ficar perto do vôlei. Quando o Star tá, essa ATF. Beleza. Pegamos uma kill aqui. Foi bom. Muito bom. Tá. A Kali tá ali. Vamos pra cá, vai. Enfrentar ela de... Sem ult não dá certo. Isso. Beleza. O vôlei tá... Nossa, tá matando geral ali. Tá. A Kali tá ali. Eu preciso de 15 segundos. Ok. O vôlei subiu. Vamos levar a torre? Vamos levar a torre. Vamos levar a torre. Vamos levar a torre. Beleza. Vamos aqui pro meio. Nossa, se eu chegasse... Era só o tá. Aí eu vou ali... Puxa a galera. A galera dá uma recuada. Não tem o que fazer. Olha aí. Nem. Opa. Peguei... Uma kill na... Nossa. Foi o que deu pra fazer, galera. Caraca. Deixa eu colocar mais um ponto aqui. Beleza. Esse item aqui fez a diferença, cara. Com certeza fez a diferença ali. No momento que a gente precisava. Fizemos... Zônia. Ampulheta. Que excelente item pra gente ficar... Tem a passiva dele. Tem a passiva dele. Essencial pra qualquer... Qualquer um que use poder de habilidade, né. Um item essencial. Que eu vou usar com certeza. Se deu alguma besteira eu uso. Se alguém me focar na briga, alguma coisa assim. A gente usa. Vamos lá. O Mo fez um... Nossa. Maduro de espinhos. Já tá com a bota. É isso que eu tenho que fazer. A bota. Vamos lá. Vamos perto do... Do vôlei. E vamos levando esse game. Vamos ali com o Trynda. Aê. Legal. Pegamos uma assistência. Eu gastei a ult, né. E já... E já recuperei, ó. Já caiu 10... Ou melhor, 15. Peraí que eu tô sem meus... Aí, beleza. Deu. Eu vou causar um pouco de dano. Ih, caraca. Deixa eu ver. Nossa, peraí. Nossa, morreu. Aí, peguei uma kill. E dei uma assistência. Quase recuperei todo o tempo da recarga desse item. Esse item, né. Da... Da... Da ult. Que é muito bom. É, se ela vier pra cima vai ser complicado. Eu estou sirring minha ult. Toma uma ward aí pra você. Fica com uma ward que eu vou voltando. Nunca jogue vinho. Oh, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Deixa eu ver se ele tá fazendo defesa. Não tá. Fez o rei destruído. Eu já tô com a minha ult de novo. Minha ult tá causando 500. Lá vai, ó, Mumu. Vai, Mumu. Você não vai ultar, né, Mumu. Aê, legal. Aê, legal. Droga. Beleza. Deu pra sair fora, pelo menos. Fugir da... Da... Da Vayne. Vayne é muito forte. Não tinha nem o que fazer ali. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vai vôlei. Nossa, Mumu vai deitar. Ele não tem aqui... Aê, jogou a imortalidade ali pra ele. Cara, eu vou fazer esse item. Vou comprar... A bota eu já tenho. Ih, rapaz. Acho que eu vou ficar assim mesmo, viu? Comprar mais esse aqui, beleza. Eu comprei esse bastão aqui porque é... O poder de habilidade aumenta muito, né? Tem 80 de poder de habilidade. É essencial aqui pra hora que eu for ultar. E a nossa ult tá causando muito, muito dano. O que é muito bom. Vamos ver. A galera tá indo pra batalha com pouca vida, meu. Então, bem confiante. Não sei se dá certo isso, mas... Ó, Mumu sem life ali. Vamos lá. Se eu conseguir chegar... Se eu ultar, eu levo 2. Aí, peguei. Aê. Deu pra matar um. Ok, não devo causar muito dano, não. Vamos ver. Ela tá ali ainda, na poeira. Tá, a galera tá dançando. Olha aí. Ele tá com a ult, né? Por isso que ele tá... Ali. Fazendo flexão. Vamos lá, vôlei. Puxa aí alguém. Ok, agora ficou um problema. Muita gente, a gente não consegue. A ult pega só em 3. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estartou. Legal. Legal. Boa. Pegamos uma. Uma aqui eu tô sem... Isso. Boa. Vem, cadê o cara aqui? Nossa, olha isso. Você morreu, cara. Aê, beleza. Já morreu? Por que que você flechou? Tá louca? Aê, eu tenho a minha ult de volta. Que é muito bom. Agora sim, dá pra pegar essa vene. Vamos lá, galera. Vou lutar embaixo da torre, se for preciso. Deixa eu ver, o problema é que ela tem aquela habilidade que ela joga e empurra o inimigo. Vamos pra base, né? Eu acho que dá pra fechar uns itens bons. Deixa eu ver se eu consigo. Não, 1,700 eu preciso. Deixa eu ficar aqui, eu vou farmar mais. Eu não vou pra base ainda não. Ai. É, talvez eu vá. Não, vamos entrar... Vamos aqui com a Mumu. Ficar perto dele. A gente tem um combo muito forte juntos. Aê. Caralho, é melhor colocar uma Ward aí, velho. Nossa, olha quem tá ali. Tá, ultrei aqui do nada. Beleza. Eu vou fazer alguma coisa. 13 segundos. Aê, beleza. Pegou uma assistência. Já dá pra resetar a nossa ult. Maravilha. Ult valendo de novo. É, a gente tá... Tamo bem, cara. Nossa, olha esse... Esse vôlei no flash ofensivo. Aê. Ah, não devo pegar assistência. Querer uma assistência. Beleza. Aê. Levando o game. Tamo bem, cara. Não sei não. Um exa-kill vira aqui. Se dá certo. Vamos lá, vamos ver se a galera pula ali. Nossa, o vôlei indo pra baixo da... Beleza, pegamos uma kill. Pessoal embaixo da torre. Aê, pegamos uma kill. Maravilha, hein. Pegamos várias kills aqui nesse meio aqui. E a gente encerra... Nossa, encerra o modo exa-kill. Maravilha. Foi muito fera. Beleza, então, galera. 14 barra 4 barra 20. Pegamos bastante assistência. Foi muito bom. Fazer um exa-kill, eu acho bem difícil, mas deve ser bem legal. Eu não consegui fazer nenhum ainda. Vamos ver quando voltar esse estilo de jogo, esse modo de jogo, eu consigo fazer um. Beleza, então. Se você gostou do vídeo, clique aí no gostei. Adicione o vídeo a seus favoritos. E também não esqueça de deixar o seu comentário. Se você for novo no canal, clique aí embaixo e se inscreva para receber as atualizações. Eu vou ficar por aqui e vou voltar numa próxima com muito mais gameplay. Um grande abraço e até mais.